Bom dia! Laude Sexta-feira, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus Estamos suspendendo o livro de Santa Teresinha, A Pequena Via, este mês Se você fez a doação visando este sorteio, pode entrar em contato conosco através do e-mail ou através do WhatsApp, o grupo está na descrição Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém? Aleluia O coração de Jesus, por nosso amor transpassado, vinde e todos adoremos O coração de Jesus, por nosso amor transpassado, vinde e todos adoremos Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva Ao seu encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria, o celebramos Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem Uma área dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amordelaram Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajulemos ante Deus que nos criou Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Oxalá, ouvintes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em milibas Como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Quarenta anos de edificação, aquela raça, e eu disse Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O coração de Jesus, por nossa morte no passado, vinde e todos adoremos O coração de Jesus, por nosso amor transpassado, vinde e todos adoremos Estando em pé, Jesus clamava em alta voz Quem tem sede, venha a mim, venha beber Estando em pé, Jesus clamava em alta voz Quem tem sede, venha a mim, venha beber Sois vós, ó Senhor meu Deus, eis de orar ansioso vos busco Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja Como terra excedente e sem água Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós, com o poder vossa mão me sustenta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Estando em pé, Jesus clamava em alta voz Quem tem sede, venha a mim, venha beber Estando em pé, Jesus clamava em alta voz Quem tem sede, venha a mim, venha beber Vinde a mim todos vós que estáis cansados E penais a carregar pesado fardo E descanso eu vos darei, diz o Senhor Vinde a mim todos vós que estáis cansados E penais a carregar pesado fardo E descanso eu vos darei, diz o Senhor Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e Sol, bem-dizei o Senhor Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fogo e calor, bem-dizei o Senhor Frio e ardor, bem-dizei o Senhor Orvalhos e garumas, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Mares e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Almas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltamos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Vinde a mim todos vós que estáis cansados E penais a carregar pesado fardo E descanso eu vos darei, diz o Senhor Vinde a mim todos vós que estáis cansados E penais a carregar pesado fardo E descanso eu vos darei, diz o Senhor Meu filho, entrega a mim teu coração E teus olhos sempre guardem meus caminhos Meu filho, entrega a mim teu coração E teus olhos sempre guardem meus caminhos Cantai o Senhor Deus um canto novo E seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E seão se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem harpa e tambor em sua honra Porque, de fato, o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus unidos Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu filho, entrega a mim teu coração E teus olhos sempre guardem meus caminhos Meu filho, entrega a mim teu coração E teus olhos sempre guardem meus caminhos Da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Sabemos que tudo contribui para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para a salvação De acordo com o projeto de Deus Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor Desde sempre A esses ele predestinou a serem conformes A imagem de seu filho Para que este seja o primogênito Numa multidão de irmãos E aqueles que Deus predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou justos E aos que tornou justos Também os glorificou Depois disso Que nos resta dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós? Deus não poupou seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo Que morreu Mas ainda Que ressuscitou E está à direita de Deus Intercedendo por nós Quem nos separará Da amor de Cristo? Tribulação Angústia Perseguição Fome Nudez Perigo Espada Pois é assim que está escrito Por tua causa Somos entregues à morte O dia todo Fomos tidos como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em tudo isso Somos mais que vencedores Graças a aquele que nos amou Tenho a certeza Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderes celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem as forças cósmicas Nem a altura Nem a profundeza Nem outra criatura qualquer Será capaz de nos separar Do amor de Deus Por nós manifestados Em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Quando estávamos mortos Por nossos pecados Deu-nos vida Em seu Cristo Pelo amor Sem limites Com que Deus Nos amou Afim de mostrar Nos tempos vindouros A imensa riqueza Da graça de Cristo Pelo amor Sem limites Com que Deus Nos amou Das obras de São Boaventura Bispo Considera O homem redimido Quem é aquele Que por tua causa Está pregado na cruz Qual a sua dignidade E grandeza A sua morte Dá a vida aos mortos Por sua morte Choram o céu E a terra E fendem-se Até as pedras Mais duras Para que Ao lado de Cristo Morto na cruz Se formasse a igreja E se cumprisse A escritura Que diz Olharão para Aquele que Transpassaram A divina providência Permitiu Que um dos soldados Lhe abrisse Com a lança O sagrado lado De onde Jorraram Sangue e água Este é o preço Da nossa salvação Saído daquela Fonte divina Isto é No íntimo Do seu coração Iria dar Para os sacramentos Da igreja O poder De conferir A vida Da graça Tornando-se Para os que Já vivem Em Cristo Bebida Da fonte Viva Que jorra Para a vida Eterna Levanta-te Pois Tu que amas A Cristo Se como A pomba Que faz O seu ninho Na borda Do rochedo E aí Como o pássaro Que encontrou Sua morada Não cesseis De estar Vigilante Aí esconde Como a andorinha Os filhos Nascidos Do casto amor Aí aproxima Teus lábios Para beber A água Das fontes Do salvador Pois esta É a fonte Que brota No meio Do paraíso E dividida Em quatro rios Se derrama Se derrama Nos corações Dos fiéis Para irrigar E fecundar A terra inteira Acorre com vivo Desejo A esta fonte De vida E de luz Quem quer Que sejas Ó alma Consagrada A Deus E exclama Com todas As forças Do teu coração Ó inefável Beleza Do Deus Altíssimo E puríssimo Esplendor Da luz Eterna Vida Que vivifica Toda vida Luz Que ilumina Toda luz E conserva Em perpétuo Esplendor A multidão Dos astros Que desde A primeira aurora Respondecem Diante Do trono Da vossa Divindade Ó eterno E inacessível Brilhante E suave Manancial Daquela fonte Que oculta Os olhos De todos os mortais Sois Profundidade Infinita Altura Sem limite Amplidão Sem medida Pureza Sem mancha De ti Procede o rio Que vem trazer Alegria A cidade De Deus Para que Entre vozes De júbilo E contentamento Possamos cantar Hinos de louvor Ao vosso nome Sabendo Por experiência Que em vós Estás A fonte Da vida E em vossa Luz Contemplamos A luz Bendiz A minha alma Ao Senhor Não te esqueças De nenhum De seus favores Da sepultura Ele salva A tua vida E te cerca De carinho E compaixão Provai Vê-de Com suave É o Senhor Vós E aprendei De mim Pois eu sou De coração Humilde E manso E aprendei De mim Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Tomai meu julgo Sobre vós E aprendei De mim Do evangelho E depois E depois E depois de outro Que foram Crucificados Com Jesus Ao se aproximarem De Jesus E vendo Que já Estava morto Não lhe Quebraram As pernas Mas um soldado Abriu-lhe o lado Com uma lança E logo Saiu Sangue e água Aquele que viu Dá testemunho E seu testemunho É verdadeiro E ele Sabe Que fala Verdade Para que Vós Também Acrediteis Isso aconteceu Para que Se cumprisse A escritura Que diz Não quebrarão Nenhum De seus ossos E outra Escritura Ainda diz Olharão Para aquele Que Transpassaram Palavra Do Senhor Graças a Deus Pelo amor Do coração De nosso Deus O Senhor Nos visitou E libertou Pelo amor Do coração De nosso Deus O Senhor Nos visitou E libertou Bendito seja O Senhor Deus de Israel Que a seu povo Visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa De David Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas Dos tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder Dos inimigos E da mão De todos Conte Nos odeio Assim mostramos misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa aliança E o juramento A Abra Ao nosso Pai De concedermos Que liberta Os inimigos A ele Nós se vamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurar Em nossos dias Serás Serás profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando À frente Do Senhor Para Aplanar E preparar Os seus caminhos Anunciando Ao seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar O sol nascente Para iluminar A quantos jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados E para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Pelo amor Do coração De nosso Deus O Senhor Nos visitou E libertou Pelo amor Do coração De nosso Deus O Senhor Nos visitou E libertou Oremos Irmãos E irmãs A Jesus Mãs E humilde De coração Peçamos-lhes Cheio De confiança Rei de bondade E tem de compaixão De nós Jesus Cristo Em que habita Toda a plenitude Da divindade Fazer-nos Participantes Da vossa Natureza Divina Rei de bondade E tem de compaixão De nós Jesus Cristo Em quem se encontram Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Revelai-nos Pelo ministério Da igreja A infinita Sabedoria De Deus Rei de bondade Tende de compaixão De nós Jesus Cristo Em que o Pai Colocou toda a sua Afeição Ensinai-nos A ouvir Fielmente A vossa palavra Rei de bondade Rei de bondade Tende de compaixão De nós Jesus Cristo Fonte de vida Fonte de vida Fonte de vida E santidade Tornai-nos santos E puros A sua família E o mundo inteiro Paz para o mundo inteiro E os nossos irmãos Em guerra Pai 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 Amém. 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 Ana Chiara e Lourdes, que o Senhor lhes conceda saúde, rezemos. Rei de bondade, entende o compaixão de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Espírito. Concedei a Deus Todo-Poderoso que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte da vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Vamos lá.